O meu primeiro pagode Fala o pagode primeiro Nasceu em três corações Aquele que é o rei da bola Rei no pagode nasceu No braço desta viola Meu pagode é um rochedo É pedreira que não rola Quem diz que o pagode Cai da noite da caixola Querendo tirar a pinta Que tem na pena da angola O pagode verdadeiro Tem que ter som de viola Nasceu em três corações Aquele que é o rei da bola Rei no pagode nasceu No braço desta viola Meu pagode está tenindo No salão e no terreiro Tá na boca do caboclo Tá no pé do batuqueiro Eu já tô desconfiado E até Deus é pagodeiro Carnaval é quatro dias Meu pagode é o ano inteiro Nasceu em três corações Aquele que é o rei da bola Rei no pagode Rei do pagode nasceu No braço desta viola Amém